Eu acredito, eu acredito, eu perginei sua presença Ele é indicar o que eu quero hervirar Eu sou errando, eu sou errar Eu sou errando, eu sou errando Eu sou errando, eu sou errando Eu sou errando só se faz carregada quando tem povo, quando tem gente tá aí a resposta, tá aí a verdadeira pesquisa, olha a verdadeira pesquisa tá rindo aí, ó é essa, é esse que é aqui é essa, buzina, 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 buzina ai, ó, ai, ó, ai, ó, ai, ó ai, ó, ai, ó a liberta de pare'lhe, me ajuda a pesquisa, me joga e você, também, mesmo, mesmo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na paz, liberdade Eu acredito, esse avanço eu acredito O povo quer mudar E vai voltar 77 Eu acredito, esse avanço eu acredito Eu acredito, pedeiras vai mudar Eu acredito, esse governo novo É um desiduto, todo o mesmo pra fazer pelo povo Eu acredito, eu acredito É uma reza perfeita 77 Eu acredito, esse avanço eu acredito